Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma fruta que é bem conhecida aqui no estado do Amazonas que é o Tucumã ou também que muitas pessoas conhecem como Macaúba Você já ouviu falar dessa fruta ou já experimentou? Vou mostrar agora para vocês como é que ela é Olha só pessoal, descendo aqui já dá para ver a palmeira Vou descendo aqui para ir para esse lado aqui para ver se eu consigo mostrar melhor Agora dá para ver bem melhor os cachos de Tucumã Tem alguns que já estão maduros E já estão caindo, olha só Aqui tem vários Vou pegar um aqui para mostrar para vocês Dentro dessa fruta tem um caroço e dentro do caroço tem o coco dele também Tirei um pouco a casquinha, olha só como vocês podem ver com o dente mesmo, amarelinha E agora eu vou comer um pouquinho e mostrar o caroço para vocês Olha o caroço Nossa gente, é muito gostoso Aí você pode comer com farinha Pode comer com pão no café da manhã Que é uma delícia gente Dá para fazer até suco com Tucumã E aí